E aí pessoal Rogério do rpgm3 e estamos aqui para mais um vídeo da série Horizon Zero Dawn pessoal então quem foi inscrito no canal aí ajuda o canal compartilhando o vídeo dando like aí bastante like pessoal para mim ficar motivado é para fazer mais vídeo para vocês tá pessoal e também quem tá passando aqui pela primeira vez é o primeiro vídeo que tá vendo o canal dá uma explorada aí no canal dá uma olhada tem bastante gameplay bastante coisa aí e se gostar se inscreva deixa o like aí tá pessoal que ajuda bastante o canal e incentivo tá com é continuando fazer séries longa né como é como desse jogo aqui tá pessoal tem bastante jogo para mim trazer para vocês aí muito jogo mesmo tá pessoal então vamos lá vamos continuar os falcões eles entraram pela ventilação ninguém pode impedi-la de descobrir a verdade se algo se se mover matem que lugar é esse uma tumba e aí esses cara não vai ser difícil de eu matar é pessoal eu enfrentei máquinas super perigosas para perder para esses cara agora o cara não vai morrer não o cara é só porque eu falei que não ia perder para esses cara o cara é a dois é meio complicado a palavra da sombra Caramba, errei o golpe ali pessoal Estamos perto demais para deixar primitivos nos deterem os pontos de dados Pera aí primeiro, deixa eu ver aqui que eu passei, deixei um monte de coisa para trás Faz a besteira de errar o golpe ali né Mais alguma coisa para discutir? Minha mãe, ela tinha razão Desculpa? A minha mãe levava a bíblia muito a sério Não no estilo euforia texana, no estilo pentecostal Capítulo favorito? Apocalipse Agora nem sempre eu entendia ela com aquele lance de tom de línguas e tal Mas quando ela usava as próprias palavras Sempre falava de fim dos tempos e lago de fogo Por causa dos estilos de vida pecaminosos Falando nisso, se importa se eu fumar? Um cigarro de tabaco? Foi mal, querida Eu gosto dos clássicos Parabéns a sua equipe, você me achou Já faz 18 meses que a minha cabeça está a prêmio Sterling Malkit fui eu, eu admito sem problema Apareceu um monte de cobras atrás da recompensa Mas eu despistei todas elas Como vocês me acharam? Acredito que a Dra. Solvec tenha listado você como candidato alfa Captura prioritária Sempre achei que ela tinha uma quedinha por mim É, você não teria um café de verdade nesse lugar não? Sabe, cafés de sangue, caputinos de conflitos Sr. Tate, estou liberando sua passagem, apenas vá Carinha chatinho o Aldi Carinha chatinho o Aldi em Tá, foi o que eu vi? Foi né, então vamos continuar aqui Não sei onde foi para o Esse aqui eu vi já Deixa eu ver aqui pessoal Tá, esse não Olha, vamos acabar com o mistério Você vai construir uma nave e colônia É óbvio E ela não vai voar E digo isso literalmente Lembra da Odisseia? Aquele monte de tralha espacial multinacional Sepultado em órbita desde 2057 Aquilo não deu em nada E levou muito tempo Você tem que fazer dar certo e rápido Você tem alguma ideia da dimensão do desafio Que é preparar uma nave e colônia a tempo? Que fique claro, eu não vou trabalhar no projeto Você entende que esse projeto não vai salvar quase ninguém? Todo conceito de geração nave não vai acontecer É a primeira coisa que vocês vão descartar em favor de embrionários Pra esse tipo de armazenagem estamos falando de enorme escala, muita energia, muitos recursos Então mesmo que vocês consigam, mesmo que construam a coisa e apontem para a Sirius X Não há espaço para pessoas nela, entendeu? Por favor, tente se acalmar Vocês são doidos se acham que vão conseguir sair dessa rocha Ninguém vai sair Médico Eu acho que já estou quase captando o que aconteceu, tá pessoal Mas vou ficar quieto aqui para ver se é isso aqui mesmo Mas eu acho que eu já sei o que aconteceu O dado é bem preciso, sim Então essas monstruosidades mecânicas, elas matam as pessoas e também se alimentam delas? Não apenas pessoas, qualquer matéria orgânica Tudo que tem vida é dissolvido para virar nutrientes? Milênios de evolução, liquefeitos? O milagre da vida reduzido a uma droga de biocombustível? Em suma, sim Quem fez isso? Faro? Aquele idiota, ele está aqui? Não, doutor Por favor Avise que Tom Paik quer ter uma palavrinha Sai, me larga Doutor Por favor Chame Ted Faro aqui Deu ruim Pera, até eu ficaria bravo com o cara que inventou essas máquinas Ah não, isso aqui era uma arma Então vou tentar carregar isso aqui para... Vamos ver se vai dar Elisabeth Solbeck Ouviram as más notícias Não eram mentira A praga Faro está devorando a biosfera A própria vida vai deixar de existir Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente que pudesse num planeta morto Germinar uma nova vida? Esse é o alvo, o sonho Do projeto Zero Dawn Um sistema super inteligente e automatizado De terraformação completa Para trazer a vida após a morte O que um sistema assim requer? Para começar Uma IA de verdade E total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera Uma guardiã imortal Devotada ao renascimento da vida na Terra A chamamos de Gaia A mãe natureza em IA Mas ela é só a essência do sistema Terá que estar cercada e reforçada Por uma rede abrangente de funções subordinadas Pensem nelas como extensões da mente de Gaia Cada uma dedicada a um propósito Essas não serão IAs, mas não se enganem Cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo Do que tudo o que a espécie humana já tentou antes Hardware que preserve e faça a gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer A construção de instalações subterrâneas para isso tudo E só estou começando Não é preciso construir todo o sistema A beleza de um sistema de terraformação todo automatizado É que ele se constrói Agora nos próximos dias Vocês verão como essas funções Todas essas peças em que vocês trabalharão se encaixam Como vamos correr para executar as iniciativas de colheita Criar o software, construir instalações e tecnologia Como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra Mas o mais importante Vão saber como o mundo não vai acabar Como Gaia vai gerar códigos de desativação que o general Harris falou E construir equipamentos necessários para transmiti-los Desativando os robôs Faro para sempre Como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos Desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados Até devolver o verde à terra com sementes criopreservadas E repovoar a terra com vida animal E então, quando tudo estiver pronto Como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo Vai desfrutar do Apolo O vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós Nosso mundo E o mais importante Como não repetir nossos erros Porque não é um sonho impossível Está ao nosso alcance Se nós trabalharmos sem parar por nada até conseguirmos Não podemos evitar a extinção Mas se me ajudarem e ajudarem a Gaia Garantiremos o futuro Venham Vamos tornar isso real A terra toda destruída Mas depois refeita? Sim Por uma máquina Uma máquina de criação A Elizabeth Fez isso Pela vida Por nós Mas Por que o Hades então? Se ele era parte de Gaia Como acabou nos destroços de um robô Faro E por que ele quer me matar? E Apolo O arquivo de todo conhecimento O que houve com ele? Estou tão confuso quanto você Talvez encontre respostas adiante Pessoal Eles... Estou... Estou confuso aqui também Viu pessoal Entendi e não entendi ao mesmo tempo Mas tudo bem Não preciso falar que eles usaram a mitologia grega Pessoal Mas estou curioso Viu pessoal Está muito interessante esse jogo Viu pessoal Jogos... Single play Aqui da... Da Sony Vou te falar Viu pessoal Claro Claro que eu parei Ter oportunidade de reconstruir O que eu... O dano Que eu... Bom, eu não sinto que mereço essa chance Mas eu parei Claro Quero frisar Que isso nunca teve relação com você ter culpa ou não Pra mim tem A doutora soube que a Margot Elas foram espertas para sair da Faro quando puderam Mas nenhum de nós viu isso como um aviso Só tentamos acreditar que não foram selecionadas para a Aliança e MMR Significa inovação melhor e mais rápida Melhor em competir Melhor que os outros Uma máquina melhor de matar Não é incrível como um século e meio de ficção científica Não adiantou em nada pra tirar nossa espécie do caminho da perdição? Já chega dessa vida Eu quero dizer Eu vou trabalhar duro Me esforçar pra merecer isso Pra que a minha família tenha um lugar pra ver isso Bloco de confinamento inacessível Nunca pensei que eu Que poderia haver Redenção Muito misterioso Viu pessoal Muito mistério Tô muito curioso para entender essa história Guardar pra depois Vou levar essa arma aqui Se tiver BO no meio do caminho Vou mandar bala nos caras Intrusa! Peguem ela! Ela ataca! Falei que ia servir pra alguma coisa pessoal Falei que ia servir pra alguma coisa pessoal Pera aí pessoal Deixa eu explorar a área aqui né Não! Como eu tenho raiva desses arquivos que não vai viu Nos velhos tempos eu gostava de ensinar aqueles hackers horríveis Do Do FBI Todo Mas acho que peguei pesado demais com a pobre terapeuta Ela era uma graça E só tava conferindo uma lista afinal Não esperava que ela enxergasse como eram ridículas as ambições do Zero Dawn O orçamento de Deus nas mãos de uma criança brincando com hologramas Dizista querida Só tô falando a verdade Olha mãe Eu tô criando a natureza Agora se a natureza é tão importante Por que não deixá-la seguir seu caminho? Assim são É natural O Zero Dawn Não senhora Nem um pouco Caramba É tão artificial que seria chamado de abominação na minha terra E vocês sabem disso Por isso que o esconderam Enquanto isso a minha doce terapeuta está mordendo a própria bochecha Capoeira de frio Ela ou eu uma das unhas também Só uma Não foi um bom dia né docinha Viu a gota descendo pelo ralo Disse acredito que vai recusar a tarefa senhor Tate Tá brincando? Dezoito meses de trabalho duro em troca de 30 anos de descanso em Eliseo assistindo Porto? Conta comigo Cada um né pessoal Zero Dawn É uma arte De certo modo Expressão na maior das escalas Mas eu vejo Uma grande injustiça Por que eu fui escolhida? Foi decidido por uma comissão? Por... Algoritmos? Minha família foi salva só porque eu me formei em história da arte Isso estaria certo? Doutora, sou bem? Cristina, sou bem? Sim Encontrei um homem, outro historiador As áreas dele são Bauhaus e os novos materialistas Mas ele já assistiu uma das minhas palestras Outra probabilidade injusta Havia tanta gente naquele auditório E nós dois viemos parar aqui No entanto, já estou aceitando melhor o meu destino Não é justo, nem um pouco Mas pelo bem da minha família E pelo bem da arte A arte precisa continuar viva Precisa falar além da história E ecoar no futuro Não pode morrer no esquecimento Preciso aproveitar essa oportunidade Pera ai pessoal Aqui tem mais um daqueles esquemas de cadeado Olha Cansei da incompetência do Brad, sabe? Ele conseguiu instalar um nódulo de emissor H ao contrário Está tudo invertido Não estou aqui para limpar a sujeira do Brad Se quiser isso direito, mande buscar outro emissor, não eu Parker desligando Alguma utilidade vai ter Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Tem uma peça faltando Será que tem uma área de armazenamento por aqui? Como é que eu subo ali? Deixa eu ver Tá, como é que eu subo ali? Tá, tem que ser por aqui né? Tá, assim Para de novo Não dá para subir aqui? Ai ai ai, pera ai pessoal Aqui não dá Vamos pensar para onde eu vou subir aqui Tem que ser por aqui, por que ela não sobe? Aqui? Que estranho Eita, não estou entendendo, ela tinha que subir aqui Olha o saquinho Vou ter que quebrar alguma coisa aqui? Não Oh melóis, sobe alguma coisa aqui Tá, será que eu tenho que... Ah, acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui, hein Eita nois, pessoal Lógico que tem, né Desculpa minha burrice aí, viu pessoal Nem vou editar isso, só para vocês verem que alguém pode estar cometer o mesmo erro Então vai ficar direto aí no canal Pronto, vou conferir a porta mais perto Tá, beleza Tá, beleza Eu acho que... Ah tá, a escada aqui Ah tá, a escada aqui Mas a gente vai ficando por aqui pessoal A gente continua na próxima parte Mas a gente vai ficando por aqui pessoal